Olá pessoal, meu nome é Thiago e estou aqui hoje no canal PGG para dar continuidade a mais um episódio da série Guia de Componentes e Acessórios. No segundo episódio dessa série a gente vai estar falando sobre o trabalho fantástico feito pela Imed Meeple. A Imed Meeple ela produz componentes e miniaturas para os board games modernos feitos em biscuit, o que é bem legal porque consegue trabalhar bem ali, dá uma riqueza de detalhe aos componentes e fica fantástico na mesa. Se você é um Eurogamer assim como eu, que gosta muito, sabe que às vezes é difícil levar o jogo na mesa com relação a novos players, porque às vezes as pessoas são mais para games, mais perigos de games e quando vê um erro, torce o nariz. Primeiro porque já é um jogo mais estratégico, que você precisa ter mais uma profundidade das regras e muitas vezes também porque o jogo não é muito atrativo visualmente. A pessoa olha ali, é um monte de coprinho de madeira, um monte de xixa e aquilo ali assusta um pouco. Então você pode estar quebrando um pouco isso, trazendo recursos mais atrativos para a mesa e de repente despertando o interesse das pessoas para conhecer esses jogos que são fantásticos. Eu queria mostrar para vocês hoje aqui dois componentes que eu tenho para o jogo do Porto Rico e para o Agrícola e que eu achei fantástico quando eu recebi os componentes. Eu estava um pouco apreensivo para perceber como é que tem a qualidade deles, o tamanho deles. E a gente vai estar mostrando tudo aqui nesse vídeo para vocês entender tudo. Tá ok? E eu quero pensar então pelos componentes do Porto Rico aqui, pelas profissões do Porto Rico. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Olha só aqui a profissão do Capitão. É uma miniatura fantástica, né? Bem bonita, bem detalhada. Eu vou estar colocando uma imagem ali que fica mais fácil de ver os detalhes da miniatura. E eu vou pegar aqui e mostrar para vocês a ficha do Capitão do jogo. Eu não preciso nem perguntar qual que é mais legal. Com certeza a miniatura é muito mais bacana para a empresa. E não é só, tá pessoal, a questão da beleza que a miniatura traz para o jogo. Mas sim também uma coisa legal que eu observei utilizando a miniatura. É que às vezes na mesa, né? Às vezes você está numa mesa grande ali, as pessoas selecionam a ficha da profissão e essa ficha fica deitada na mesa. Ela fica dessa forma. E o que que acontece? Você, dependendo da sua profissão na mesa, você não consegue identificar qual foi o papel que a pessoa escolheu. E já com a miniatura, não. Depois que as pessoas se familiarizam com a miniatura, de longe você consegue identificar qual foi o papel que a pessoa escolheu, o que deixa mais fácil de você pensar na sua estratégia de qual sua profissão vai estar escolhendo. Então, não é só uma questão de beleza. As miniaturas vão também deixar o jogo mais fácil de jogar e identificar esse processo. Eu vou estar mostrando aqui outro exemplo. Vou pegar aqui o colômbio. Essa é a ficha do colômbio. Essa aqui é a miniatura dele. Vou colocar aqui lado a lado para vocês terem uma percepção do tamanho, né? Ela não é muito grande, então não vai ser difícil de você guardar na caixa do jogo e ela também não vai ser, assim, vai tomar muito espaço na mesa. Então, eu achei bem legal. Eu acho muito bacana aqui, usando uma enxada e tal. Enfim, fantástico. E por último aqui, eu vou mostrar mais uma. Essa daqui é a do produtor. Olha, sabe bacana? O produtor ali com uma saca de recursos, um diálogo maior, provavelmente de milho, né? Que é a mais linda aqui. E essa daqui é a ficha. Eu acho que traz uma riqueza de detalhes para o meu colômbio. Eu acho que é bem legal. E essa daqui são só as profissões, tá? Lá no site dele tem lá sacas de recursos. Eu, quando eu fui comprar, não tinha disponível para o produtor ali no site da Bucaneiras. Então, eu não acabei de comprar, não estou aguardando e ver se aparece por lá. Em que você tem lá a saca do indigo, a saca do milho, do café e do tabaco, né? E que é bem mais bacana que aqueles barrilzinhos de madeira que eu vi no jogo. Então, eu já cheguei na aula conferida, eu vou aqui nas imagens enquanto estou falando para vocês entenderem o quanto é legal, assim, o quanto vale a pena você ter testado e compro esses recursos. Tá, e com relação ao Agrícola? Bem, o Agrícola é um jogo fantástico, né? Eu gosto muito da película, né? É um jogo gostoso de jogar. Você pode jogar ali no modo solo, você pode jogar no modo formigui, você pode jogar no modo mais game ali, utilizando todas as regras do jogo. E tem essa pegada que deixa ali um jogo bem bonito na mesa, né? E das versões mais novas do Agrícola, eles começaram a utilizar, em vez dos cubinhos para representar os animais, a utilizar os animicos, né? O que deixou o jogo bem mais legal. A pensada é quando eu vejo esses componentes na mesa, tipo o Lopona, né? Que a vinda vai jogar dentro dos pais. Então, essa foi a maquinha que eu mostrei. Aqui está o Jabali, né? E aqui é o Velhinho. Só que os demais recursos do Agrícola continuam seguindo ali o padrão de jogos erros, né? Então, onde vem assim, ó, você pega isso daqui para poder representar a madeira, isso daqui para representar as abóbolas, né? Essa fichinha aqui para representar a comida. Você tem que alimentar a sua comida para não te abertura. Então, não combina muito. E foi através dessa imagem que eu comprovi um kit laser de recursos pela Agrícola e que eu fiquei encantado. Achei bem bonito. Olhando as imagens, eu já gostei bastante. E quando chegou e eu peguei, eu fiquei mais satisfeito ali e vou dizer por quê, tá? Então, olha só. Imagina que você está substituindo esse componente, olha só, esse componente aqui por essa toalhazinha de madeira para representar a madeira. Ficou bem mais animal, né? Você pode estar substituindo as fichinhas de comida por esse bifezinho, né? Eu estou mostrando aqui. De repente, com as imagens, vai ficar bem mais bacana para vocês. Estou um pouco longe da câmera. E a que eu mais gosto, da pessoa apaixonada, é você substituir as abóboras para esse recurso. Olha só aqui. Ficou muito legal, né? Muito legal. E vou te dizer por que esse recurso me surpreendeu. Por dois motivos. Primeiro, porque apesar de ele ser feito biscuit, eu acho que o Marcel, que é o pessoal que faz esses recursos, ele tem o cuidado, eu acho, de passar algum tipo de bebidas. O que deixa o toque, o que eu gosto muito do sol, dá uma sensação de rachado, sinfonizado, de se impõe, tudo assim. Então, eu acredito que com o tempo também não vai se desgastar por esse motivo. E ele teve um cuidado muito legal para todos os recursos, tá? Eu testei com todos os recursos, de fazer esse detalhe aqui, ó. Por exemplo, na abóbora. Como ele é um recurso redondo, ele fez aqui no fundo, ele é tipo plano. Então, você coloca a abóbora na mesa e ela não vira, não vira. Então, você pode ficar despreocupado. Isso é bem legal. Esse tipo de cuidado, né? Que torna um recurso com bastante qualidade, tá? Então, lá no site da Evend Meeple, no perfil deles no Facebook, tem bastante demonstrativo de outros tipos de recursos para outros jogos. Você vai encontrar lá um kit imenso de recursos para o jogo Caverna, que está vindo aí pela Logo Fire. Então, de repente, já vale a pena ficar de olho. Eu não sei que o jogo já vem com cinco quilos de recursos, mas uma parte desses recursos são cubinhos e você pode estar melhorando lá para esse jogo bastante com os kits da Inundivision. Você também tem lá os trabalhadores para o jogo Stone Age. Você tem os recursos de energia para o Call of Duty, que é bem legal, aqueles barrios de óleo, né? Os barrios de material radioativo, que ficou bem legal no jogo. Então, já dá uma melhorada, porque o Paulo tem de horroroso, né? Então, não custa nada melhorar ali o jogo utilizando esses componentes. Tem também ali para o tzolking. Eu lembro que tem para ter um marcador de fosfletor aí com o Arbiclo, que é bem legal, que é um espantal. Então, enfim, é um trabalho muito bonito. É um trabalho que merece ser privado aqui. E se você não conhece, dá uma passadinha lá, que seria só para conferir. Dá uma curtida no trabalho. Aqui você pode estar adquirindo os recursos dele, tanto pelo site da Pucanejo, se for para onde eu adquiri, ok? Ou então, também, diretamente, comentando com o Marcel, pelo perfil lá no Facebook. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e semana que vem eu volto com mais um episódio com uma dica bem bacana para vocês, beleza? Fui! 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 Obrigado.